Olá gente linda da internet, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Simone Fortuna, faço BBC Born ou Bonecas Quase Reais, tô aqui atrás das câmeras, gostaria de desejar boas-vindas aos novos inscritos e agradecer aos inscritos recorrentes. Se você chegou aqui até esse canal por esse vídeo ou por qualquer outro vídeo, não esquece de fazer a sua inscrição e deixar o seu like, porque muito em breve, aliás, tá muito mais pertinho do que vocês imaginam, vai ter sorteio de BBC Born aí e o sorteio é só para os inscritos. Então faça a sua inscrição e deixe o seu like. No vídeo de hoje eu vou apresentar essa princesa aqui pra vocês, essa coisa fofa e olha só o look dela. Look festinha de aniversário pra comemorar o aniversário da mamãe Maria Rita. Quer conhecer essa coisa linda? Então vem comigo! Gente, tem coisa mais fofa? Eu tô encantada com ela. Ela foi feita com todo o amor do mundo pra mamãe Maria Rita de Bras Norte, Mato Grosso e pro vovô Adão. Manda um beijo pra sua mãe. Um beijo, mamãe Maria Rita. E ela tá com esse lookinho aqui porque ela é o presente de aniversário da mamãe. Gente, eu tô encantada. Ela ficou muito linda. A mamãe Maria Rita escolheu ela desse jeitinho, que é com o cabelo da mesma cor do da mamãe, que é um castanho médio, olhos azuis e a mamãe queria pele clara e bochechinhas rosadas. Dá uma olhada. Fala que não ficou coisa mais linda. A mamãe também queria que ela tivesse a perninha grossinha. Dá uma olhada, gente. Se eu não tô muito foco, ó. Eu tô apaixonada. É uma bebê renascida através do molde Killing. O cabelinho dela é implantado, fio a fio, com fibra. Por isso que tem essa textura tão lisinha, gente. Parece cabelo mesmo, olha isso. Dá pra puxar franjinha. Ele é um cabelo assim... Que eu sou suspeita pra falar, mas eu acho perfeito. Ela também vai com brinquinho. Marquinha de vacina. Teste do pezinho. Esse não dá pra ver, mas quem tiver curiosidade, eu tenho um vídeo aqui no canal só de teste do pezinho. Vou colocar o final desse vídeo pra vocês poderem conferir. Como vocês já sabem, o molde Killing é o molde que eu mais faço aqui. É o molde que mais nasce aqui na maternidade. Eu sou suspeita, eu sou apaixonada mesmo por esse molde. E nessa versão, com cabelo castanho médio e olhos azuis, é assim uma princesa. A mamãe Maria Rita tinha visto uma roupinha e gostado bastante também. Que é uma roupinha de unicórnio que eu usei em outra bebê. Então eu vou mandar pra ela, ó, a tiarinha de unicórnio. E vou combinar essa tiarinha com a outra roupinha dessa princesa. Se vocês tiverem curiosidade, entra lá no meu Instagram. É o Cifortuna Tudo Junto. E eu vou colocar a foto dela lá, ó, com a tiarinha de unicórnio e com o macacãozinho. A chupeta que eu escolhi pra ela foi essa daqui. Olha que linda, gente. São chupetas novas que eu encontrei lá na lojinha de bebê. E eu gostei muito. Porque ela é grandinha e fixa super bem, ó. Só de você chegar perto, ela já gruda. E eu escolhi essa com desenho de coelhinho, que eu achei, assim, muito simpática. Muito delicada, que combina bastante com o molde. Não ficou uma gracinha? Ela fixa super bem. Como vocês podem ver, todos os meus bebês têm a pintura bem delicadinha. Mas ao mesmo tempo, é uma pintura que aparece, realmente parece pele de bebê, olha. Dá pra ver aqui, ó, a veinha no rostinho dela. A orelhinha toda pintadinha. Olha o bracinho. A veia. Que coisa mais linda. Ela é muito detalhada. Uma bebê delicada e detalhada. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do detalhe da roupinha. Bom, a roupa é um vestido body, ó. É um bodyzinho e a saia é fixa. É uma saia de tule. Olha que coisa mais linda, gente. Bem americaninha, assim. É uma saia de tule em duas camadas. E aí ela fica bem armada por conta desse fru-fru aqui, esse frisadinho. É bem modinha. Bem Tumblr Baby, assim. E eu achei muito fofa. Pra combinar, eu usei um sapato todo rosa, porque a roupinha é toda em tonalidade de rosa. E aqui no peitinho tem desenhado um cupcake. É alto relevo, é muito bonito, meio brilhoso. E ele tem uma velhinha. Aí pra combinar, a chupeta também rosa e o chapéuzinho de aniversário. Eu achei que ficou uma combinação muito fofa. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, não esquece de fazer a sua inscrição no canal. E se você gostaria de ter uma bebezinha igual essa pra você, pede pro papai, mamãe ou responsável enviar e-mail para simonefortuna.com Os e-mails são respondidos somente para adultos dentro de 48 horas. Bom, eu espero que vocês tenham amado essa princesa. Eu espero pra ver aqui nos comentários o que vocês acharam dela. E espero vocês lá no Instagram também. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos aqui do canal Se Fortuna. Manda um beijo, princesa. Um beijo, mamãe Maria Rita. Um beijo, canal Se Fortuna. Tchau, tchau.